Se você pretende descobrir a granulometria do seu solo e por isso você vai fazer o ensaio das peneiras, nesse vídeo eu vou te mostrar como você pode fazer o retido e o acumulado passo a passo. Além disso, você vai descobrir o diâmetro máximo e o módulo de finura. A partir de agora, menos improviso e mais ciência. Olá, seja muito bem-vindo ao canal. Sou o engenheiro e professor Pedro Rodrigues. Se você tem os dados do ensaio das peneiras e agora precisa fazer os cálculos, eu vou te mostrar isso de uma forma bem fácil e como você pode calcular sem erros. Mas vamos fazer um relembrar e viver do que significa o ensaio de granulometria. Aqui a principal norma que nós vamos ter é a NBR 17.054. Lembrando que essa norma foi atualizada e a sua última versão é de 2022. Aonde vai levar o título, agregados, determinação da composição granulométrica, método de ensaio. Essa norma ela vai sugerir, ela vai recomendar para nós pegarmos duas amostras. E esse ensaio consiste basicamente em um conjunto de peneiras e dentro dessas peneiras nós vamos ter algumas malhas. E essas malhas, elas têm tamanhos diferentes. Aonde você vai pegar uma amostra, colocar no conjunto de peneiras, aonde essa amostra vai passar pelas malhas desse conjunto de peneira. Só que para realizar essa passagem de forma eficiente, nós podemos fazer a agitação do conjunto de peneiras de forma manual ou fazer a agitação das peneiras. Aqui nós vamos ter a separação da nossa amostra com base na granulometria daquele solo e ela vai ficar parada em uma das malhas dessa peneira. Vamos para o exemplo. Lá no local eu peguei duas amostras do solo. Cada amostra vai ter um peso de 600 gramas. Isso você vai determinar com base no seu ensaio ou já nos dados que você tem. Aqui eu vou colocar a massa retida, amostra 1, que vai ser 600, amostra 2, 600. Aqui nós podemos diferenciar os dados com base na cor de cada legenda da amostra. E lá no conjunto de peneiras nós vamos ter a abertura de cada malha. Para fazer o ensaio, nós preferimos começar na malha de 9,5 milímetros e ela vai diminuindo o seu tamanho, ou seja, a granulometria vai diminuindo até chegar no fundo da peneira. Uma vez que eu fiz a agitação dessas amostras nas peneiras, eu devo pesar o quanto que ficou em cada peneira. Aqui na amostra 1, o que ficou da nossa amostra foi um total de zero. Já na malha de 6,5, nós tivemos também zero. Toda a nossa amostra passou nas malhas sem dificuldade. Já na malha de 4,75, nós tivemos 5,23. Ou seja, dos 600 gramas da nossa amostra, 5,23 ficou parado nessa malha da peneira. E na sequência, nós tivemos esses valores que ficaram em cada malha, até chegar lá no fundo. Quando chegou lá no fundo, nós tivemos um peso de 221,49. Se você fizer o somatório dessa amostra 1, dos 5,23 até os 221,49, tem que fechar nos 600 gramas ou com uma margem muito pequena de aproximação. Essa mesma lógica vale para a amostra 2. Você vai fazer o ensaio das peneiras e vai fazer o peso de cada peneira. Na malha de 9,5 milímetros, nós não tivemos nada. Posteriormente, o ensaio foi decorrendo e nós tivemos alguns pesos em cada uma das malhas da peneira. Até fechar lá no fundo da peneira, onde nós tivemos 201,68 gramas. Mesma lógica, se você fizer o somatório, tem que fechar bem próximo dos 600 gramas. Essa parte não tem dúvidas, pessoal. Isso vai depender de cada ensaio, de cada amostra que você está trabalhando. Fazer a agitação e tirar o peso de cada uma dessas malhas. Essa massa retida está na unidade de gramas. Agora nós devemos transformá-la para porcentagem. Mas como que eu vou fazer isso, Pedro? Basta você fazer uma regra de 3. Vamos ver aqui na amostra número 1. Como na malha de 9,5 nós não tivemos nada, então aqui é 0. Já a próxima também vai ser 0 e vai partir da malha de 4,75 milímetros. E como que eu cheguei nesse resultado de 0,87? Vamos pensar na lógica. Nós temos uma amostra de 600 gramas. Então esses 600 gramas vai significar 100% da nossa amostra. E aqui nessa peneira de 4,75 nós tivemos 5,23. Se você fizer uma regra de 3, 600 está para 100, 5,23 está para x. Se você multiplicar 5,23 por 100 e dividir por 600, você vai achar a porcentagem de 0,87. De uma forma simplificada, o que você pode fazer aqui? Vamos ver aqui a malha de 2,36. Nós tivemos na amostra 1, 11,45. Pega esses 11,45, multiplica por 100 e divide pela amostra total, que no caso é 600. Aqui nós vamos achar 1,91. Aí você decide se você faz pela regra de 3 ou faz por essa forma que eu te ensinei. Aqui os resultados vão ser os seguintes. 3,82 até chegar lá no final. E vale ressaltar que tem que fechar no 100%. Vamos na amostra 2, que é a mesma lógica que nós fizemos na amostra 1. Aqui no início nós vamos ter 0, tanto para a peneira de 9,5 e 6,3. Nós não tivemos nenhum peso nessas peneiras. Agora vai começar na malha de 4,75. De onde saiu esse 0,82? É o mesmo raciocínio. 4,89 vezes 100, dividido pela amostra total, que no caso é 600. Se você fizer a multiplicação de 4,89 vezes 100, nós vamos ter o total de 489. Pega esses 489, divide por 600. Nós vamos chegar no valor de 0,82. Aqui já é porcentagem. Isso cabe até chegar lá no fundo da nossa peneira. Se você fizer o somatório de todas as porcentagens, nós temos que chegar num valor aproximado de 100%. Essa parte não tem dúvidas, pessoal. Agora nós vamos para a questão de variação, que ela pode ser medida em módulo. Essa variação pode ter mais ou menos 4%. O motivo de fazer a variação é para verificar se a amostra segue a mesma proporção no tamanho dos grãos. Se essa variação for superior a 4%, você deve pegar uma nova amostra e fazer o ensaio até que dê abaixo ou igual a 4%. Para você fazer a variação, basta pegar a massa retida em porcentagem e fazer a diferença da amostra 1 com a amostra 2. Aqui, no caso, não influencia se é positivo ou negativo. Aqui você vai colocar apenas o valor. Tanto na malha da peneira de 9,5 e 6,3, o resultado vai ser 0. Basta você pegar na peneira de 4,75 o 0,87 menos o 0,82. Vai dar o resultado de 0,05. Está abaixo dos 4%. O próximo vai ser 1,91 menos 2,55. Aqui o resultado não interfere se é positivo ou negativo. Vai dar 0,64. Está abaixo dos 4%. Isso você vai fazer até chegar lá no fundo da nossa peneira. Se você fizer o fundo da peneira aqui, 36,92 menos 33,61, nós vamos ter o resultado de 3,31%. Então, todas as variações estão abaixo de 4%. Então, nós podemos seguir os cálculos do ensaio da peneira. Já a nossa média, nós vamos trabalhar com a massa retida em porcentagem. Basta você pegar o valor da amostra 1 mais o valor da amostra 2 e dividir por 2. Aqui, no caso, foi 0,87 mais 0,82 dividido por 2 e nós chegamos no resultado de 0,85. Isso você vai fazer com o próximo 1,91 mais 2,55 dividido por 2 e nós vamos chegar no valor de 2,23. Você vai seguir nos cálculos até chegar lá no final, que é o nosso fundo de peneira. Chegando aqui no fundo de peneira, vamos ver como que vai ficar. 36,92 mais 33,61 dividido por 2, nós vamos chegar na média de 35. Agora, ficou bem fácil de você preencher a sua tabela no ensaio de granulometria. Vamos ver agora a questão de acumulado. Lembrando que a porcentagem acumulada, nós devemos repetir a primeira média, no caso, 0,85. E 5, basta você pegar 0,85 mais a próxima média, que é 2,23. Se você fizer o somatório desses valores, nós vamos chegar no valor de 3,08. Para descobrir a próxima média, basta pegar a porcentagem de 3,08 e somar com a próxima de 3,69. Se você fizer o somatório, vai dar 6,77. A mesma lógica. Pegar o 6,77 e somar com 5,87. Vai dar o total de 12,64. E isso você vai fazer até chegar lá no final, aonde nós vamos ter 100% que vai fechar a nossa amostra. Bom, finalizamos a primeira parte, nós vamos para a segunda, que é a geração do gráfico, e também descobrir qual é o módulo de finura e o diâmetro máximo que nós temos. Para descobrir o diâmetro máximo característico, a norma recomenda observar a porcentagem retido acumulado igual ou imediatamente inferior a 5% em massa. Aqui nós temos que analisar qual foi a primeira peneira que deu abaixo de 5%. Logo de cara, 4,75, ela teve uma porcentagem retido acumulado de 0,85. Então é esse primeiro valor que nós devemos considerar o diâmetro máximo característico. Então nós colocamos 4,75 milímetros, que vai ser a questão da malha. Para fazer o módulo de finura, você tem que ficar atento, porque nem todas as peneiras são consideradas. Nós devemos somar apenas as peneiras da série normal. Mas Pedro, o que seria uma peneira de série normal? Essa tabela está na norma, pessoal. Então, no caso, nós devemos desconsiderar a série intermediária. Quais são essas peneiras aqui da série intermediária que nós temos? 6,3, riscamos ela. E o fundo de peneira que nós não consideramos. Então você vai pegar a porcentagem de retido acumulado da malha de 4,75, 2,36, 1,18, 0,6, 0,3 e 0,15. Você vai fazer o somatório de todas as porcentagens retido acumulado. Você fez o somatório, no nosso caso, deu 120,83. Você vai pegar esse valor e dividir por 100, dando um total de 1,2083. Trabalhando com duas casas, nós tivemos o arredondamento, por isso que ficou 1,21. Esse é o nosso módulo de finura. Para você esboçar o gráfico, você vai precisar das seguintes informações que você já tem. A questão das malhas das peneiras e as porcentagens retidas e acumuladas. Aqui no gráfico, nós vamos fazer da seguinte maneira para representar. No eixo vertical das ordenadas, nós vamos ter a porcentagem retido acumulado. E no de 0 a 100. Já nesse eixo horizontal das abscissas, nós vamos ter as aberturas das malhas das peneiras em milímetros. Basta você pegar cada ponto e correlacionar com a abertura da malha da peneira. Por exemplo, 4,75. Qual que foi a porcentagem que nós tivemos retido acumulado? 0,85. Então, na malha de 4,75, que é nesse caso aqui, nós tivemos 0,85, que é esse primeiro ponto aqui na parte superior. Já na malha de 2,36, nós tivemos uma porcentagem de 3,08. Então, nós fazemos a correlação desses dois pontos. Esse modelo de gráfico, eu já ensinei aqui no canal como você pode fazer no Excel de forma bem fácil e rápido. E você vai seguir os pontos até chegar lá na peneira de 0,15. Você fez a representação de cada um desses pontos, basta você fazer a ligação entre eles. Assim vai dar origem na sua curva. E vale ressaltar que você pode fazer a classificação desse tipo de amostra. Onde nós temos argila, silt, areia. Observando aqui, a nossa faixa, ela vai estar classificada como areia. Com uma granulometria variando da fina para a média. Então, com isso, você consegue perceber se aquela areia está apta para utilizar na construção civil, já que você vai ter o tamanho dos grãos e até mesmo fazer a escolha do seu tipo de fundação. Se vale ou não vale utilizar aquele solo ou se vai precisar de algum tipo de reforço. Aqui no canal nós temos vários vídeos sobre fundações, questão de classificação do solo e geotecnia. Então faça essa maratona que vai te ajudar muito a expandir seus conhecimentos sobre solo. Espero que você tenha gostado do vídeo. Não se esqueça de inscrever-se no canal e deixar o seu curtir. Te espero no próximo vídeo e um forte abraço!